Quando se decide atuar como consultor de alimentos, é importante dar um passo, tomar uma decisão, que é definir os seus serviços. Quais serviços como consultor de alimentos você pode oferecer para os seus clientes? É comum a gente se deparar com essa dúvida e muitas vezes não saber exatamente quais são esses serviços e como definir-os. Eu sou a Mayra Vale, sou consultora de alimentos e eu quero ajudar você a alavancar a sua carreira através da consultoria. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar dicas de como definir os seus serviços como consultor de alimentos. Como profissionais da área de alimentos, quando pensamos em atuar como consultores, logo a gente já pensa. Eu posso oferecer para os meus clientes serviços relacionados às boas práticas de manipulação de alimentos, não é mesmo? E aí a gente foca no quê? Na elaboração do manual, na elaboração dos POPs, na implantação das boas práticas e até mesmo na capacitação dos manipuladores. E você não está errado em pensar dessa maneira. Você está errado em pensar que uma consultoria de alimentos envolve só esse tipo de serviços. Serviços que atendam às exigências da fiscalização sanitária. Quando pensamos num serviço de alimentação, precisamos pensar nesse negócio como um todo. Afinal, existem várias operações que acontecem ao mesmo tempo para que esse negócio funcione. E como consultor, nós podemos sim ajudar esse negócio a funcionar melhor e ter mais resultados. Então, as dicas que eu quero dar para você é que quando você decidir atuar como consultor, ou se você já decidiu, já está começando a atuar, ou até mesmo se você já atua, mas ainda não tem essa visão mais aberta da consultoria, que você passe a estudar o serviço de alimentação como um negócio. E como um negócio, ele precisa de várias coisas funcionando ao mesmo tempo para que tenha um bom resultado. E quando eu falo em bom resultado, é vendas e um bom faturamento, para que esse estabelecimento se mantenha aberto. E quando eu penso que o estabelecimento precisa se manter aberto, eu já preciso pensar que só ter boas práticas não vai ser o suficiente para isso. Eu preciso de outros fatores que mantenham o serviço de alimentação de pé. E aí eu tenho que pensar que esse estabelecimento precisa de uma boa equipe, então é importante ter capacitação sim para essa equipe, mas na questão de processos, de padronização de operações, na questão da própria relação da equipe, de estabelecimento, que é uma cultura que ele deseja que o cliente experimente, na própria questão do atendimento ao cliente, no entrosamento da equipe com as operações, com a gestão, com o cliente. Então a gente tem que pensar que tem que existir uma boa equipe, uma equipe bem treinada. A gente também precisa pensar que a gente tem que ter um cardápio que vende muito bem. E aí o construtor pode ajudar nesse sentido também, na elaboração de um bom cardápio para a venda de produtos que realmente vão fazer com que esse estabelecimento seja conhecido por esses pratos, mas também que esses pratos tenham um bom retorno financeiro para esse estabelecimento. A gente também tem que pensar na questão das compras, da gestão do estoque para que esse estoque gire e nada se perca. A gente também tem que pensar na própria gestão do faturamento, de como esse dinheiro entra e como esse dinheiro sai, nos fornecedores que têm que ser bons parceiros para esse estabelecimento. A gente também tem que pensar na capacitação dos líderes que vão gerenciar toda a equipe de manipuladores, garçons e auxiliares de limpeza. Então quando a gente começa a olhar o negócio como um todo, eu acredito que você já percebeu que a gente começa a aumentar as possibilidades de serviços. A questão de próprias capacitações e outras áreas, a gestão do estoque, das compras, dos fornecedores, tudo isso são ideias para você pensar em serviços que você pode oferecer para os seus clientes. E a gente precisa entender que para que o serviço de alimentação funcione, funcione bem, todas essas operações têm que funcionar alinhadas, equilibradas e uma operação depende da outra. Então quando uma falha, toda a cadeia é prejudicada. E você como consultor, com a sua visão estratégica, a sua visão não só das boas práticas da segurança dos alimentos, mas a sua visão de processo, de negócios, de mercado de alimentação, você consegue sim ajudar o estabelecimento a ter esses bons resultados. Então pense nisso. Quais serviços que você pode oferecer para o seu cliente? Pensando em todas essas dicas e explicações que eu dei aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir definir diferentes serviços para as suas consultorias e fugir um pouco daquele limite que as boas práticas nos impõem. Você vai conseguir abrir um leque de possibilidades para você, podendo ajudar o seu cliente sim a atender a fiscalização sanitária, mas também funcionar muito bem. Obrigada. Então é isso, espero ter te ajudado. Se você ficou com dúvidas sobre esse assunto, deixa aqui embaixo. Claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clica no joinha, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que também está começando na consultoria e que precisa saber mais sobre isso. E claro, clica no sininho para receber as nossas notificações. No próximo vídeo eu vou falar sobre por que o seu cliente pode não estar interessado nos seus serviços de consultoria. Te espero. Até lá.